Pois é, Batistinha, nós estamos aqui hoje no Rei do Peixe, vamos chamar ele aqui pra conhecer você. É ele que é o Rei do Peixe. E o Rei do Peixe aqui é todo dia, como é que é? Só de terça a domingo. Terça a domingo. E aquele peixinho gostoso, quem acabou de chegar aqui também, foi o cumpadre João de Chica, tá aí ó. Fã de Batistinha. E aí Batistinha, tem a casa de belezinha? Olha aí, Rei do Peixe, fala o pessoal, chama o pessoal aí pra conhecer, onde é que fica o Rei do Peixe? Fica aí no antigo Porto das Balfas, né? Maria da Cruz. Maria da Cruz, né? E aí ó, chegava, isso a placa aí, não tem como errar. Agora Batista, senta aí que nós vamos conhecer a sua história. Senta aí que nós vamos conhecer a sua história. Você vai contar agora pra gente, pra quem não conhece, em vídeo, né, a sua história. Olha, Batistinha nasceu em que ano? Em 1948. Aonde você nasceu, Batista? Cabeceira do Tijuco, da boca do corredor. É Tijuco, que é distrito de Januária. É distrito de Januária. É, Batistinha. E com quantos anos você começou a tocar sanfona? Ali quando eu comecei a tocar sanfona, Paulo, foi com uma sanfoninha de quatro baixos, que o meu tio, o primo do meu pai, Pedro Figueiredo, o pai do Zé Vítio Figueiredo, foi pra São Paulo e trouxe pro filho dele uma sanfoninha pequena de quatro baixos. Uma carreirinha só de botão e quatro baixos. Mas o Zé Vítio mesmo não tocava. E eu peguei a sanfoninha de botão e comecei a tocar. Por ali, tá. Comecei tocando a Asa Branca, tá, etc. Ali, já parti pra oito baixos. Oito baixos. Da oito baixos, já tocava pro povo dançar. Aquela raça pé pesada de antigamente, né. Da oito baixos, meu irmão viu que eu ia aprender a tocar. Ele foi a São Paulo, Brasília, Distrito Federal. Comprou uma 48 Todesquine. Sanfona linda, vermelha. E meu, era uma rapazinha novinha, não tinha juízo, não. Era novo. Aí eu lá, que eu fiz pra você. Aí eu comecei a destacar. Entendeu? Mas ele voltou pra São Paulo e levou a sanfona. E eu fiquei sem sanfona. Aí ele mandou me buscar de São Paulo, mandou me buscar aqui, no Norte, em Minas Gerais, pra levar eu pra São Paulo. Lá ele me levou numa loja. Comprou uma Universal 80 Baixos. Coisa mais linda. Me deu de presente. E por ali eu comecei. Tá de oitenta pra cem... De quatro pra oito, de oito pra quarenta e oito. De quarenta e oito pra oitenta. Hoje eu toco em cento e vinte. Ai, não são fona. Eu tô nesse tipo. Quem bem conhece é você, Paulo. Batista, qual é o nome dos seus pais? O meu pai chamava-se Januário Antônio da Silva. A minha mãe chamava-se Alta Francisca Marinho. Deu de volta. É verdade que você nasceu no dia de São João Batista? No dia vinte e três de junho, pra pegar o vinte e quatro, quatro horas da manhã, quando o galo cantou, eu nasci. Diz São João, legítimo. Sua infância foi uma infância pobre, sofrida, Batista? Toda foi sofrida. Porque a primeira casa que eu nasci, que eu morei, pegou fogo. Só fiquei com a roupa do corpo. Quantos irmãos você tem? Nós temos oito. Morreu um com sete. Que é a Conceição, Glória desapareceu, Amélia morreu, Onélia é viva, Valquírio é vivo, José é vivo e Batista, que sou eu que tá vivo. Só tem quatro vivo, Conceição, Onélia, Valquírio, José e João Batista. Só tem cinco vivo. Qual foi o primeiro show que você fez assim, aquele primeiro show que você pegou e tocou pra um número, um grande número de pessoas? Qual foi o primeiro? Você tem recordação? Eu tenho. A primeira show que eu fiz pra conhecer o polvão mesmo, você conhece o Francisco Aguiar, que dá o nome de Chicão, Chico Prata? Sim. O Caxangá chegou pra dar um show na Januária, lá na Praça São Vicente, lá. E aí botaram um cartão meu, lá no mercado, na esquina, eu com a sanfona. Mas não tinha divulgação artística nenhuma. E eu tocava. E me levaram pra Praça São Vicente, num show de Caxangá. E aí eu subi no palco e foi aplaudido. E eu toquei. Muito bom, muito bom. Foi o primeiro show que eu fiz. Daí em diante não parou mais. E agora não parou mais. Tá o povo me chamando, o povo toca em festa, pai. Em festa de vaquejar, de rodeio, etc. Batista, você teve uma época de ouro, que você foi o sanfoneiro mais conhecido aqui da nossa região. Nos anos de 1900, nas décadas de 70 e 80. Qual foi o show, assim, que você tem uma lembrança, que você guardou na sua memória, que não esquece mais, assim, aquele show inesquecível? Ó, Paulo, isso aí pra mim vai ser um pouco difícil pra mim lembrar, viu? Porque eu fiz muitos shows. Quando eu era jovem, eu era viajante pra Brasília de Minas. São Francisco, era... São Romão, Montes... Eu cantava, de jovem, até no Parque de Exposição, em Montes Claros. Entendeu? Pra mim, subi no palco, o povo quase me rasga. Com aquele carinha, novinho, três carinhas do Tijuca, subi com uma sanfona no palco, Exposição em Montes Claros, com mil e tantas, não sei quantas mil pessoas. Nem brinquedo não, viu, amigo? Namorou muito, Batista. E eu namorei tanto que me casei. Casei com a mulher que eu amo. E até hoje eu vivo com ela. Minha mulher chama Elisabeto Barbosa da Silva. É o amor da sua vida. É o amor da minha vida. Eu sem ela, se ela morrer primeiro, porque aí eu me insensino. Qual é a música que você canta que lembra do encontro seus? Que lembra do seu namoro com a Elisabeto? Canta ela pra gente aí. Ah, as músicas onde eu namorava com a Elisabeto era a música de Paulo Sérgio, Roberto Carlos. Cantam aí pra gente. Fernando Mendes. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Era por aí, Paulo, esse tipo de coisa. Batista, você sente saudade daquele tempo? Imagina. Quem sou eu? Não volta mais. Foi! E você tocou muito também no Tijuco, que é a sua terra. Como que eram as festas naquela época? Meu Deus, Paulo. Quando eu comecei a tocar, era a peça uma de cima da outra pra mim tocar. Não faltava, não. Eu era o cara mesmo. O carro, na minha casa, quando eu parti mesmo pra tocar, era um acima do outro, ó. Eu não podia sair, não. Quando eu saía, já vinha carro me procurando. Onde é que eu vou encontrar Batista e tal? Era aquele tipo de coisa. Eu nunca vi daquela tal maneira. Paulo, eu chegava com aqueles pacotes de dinheiro em casa, derramava de cima da minha cama, de cima da minha beça, mandava a minha mulher guardar. Naquele tempo que eu era jovem, né? Eu tava no auge mesmo. Era uma coisa incrível. Pois não, tá tudo diferente. Eu ainda canto porque gosto. Gosto do povo, gosto da música, gosto da sanfona. E no meu caso é isso. E a sua história com Luiz Gonzaga? Começou quando? O Rei do Baião, a minha história com o Rei, é desde quando eu entendi origem. Entendendo que as músicas que entravam na minha cabeça eram o Rei do Baião. Tudo em bosta, só beleu, só de abril amateplou. Quando eu estiver dormindo, meu amor, acorde eu, acorde eu, a hora do adeus, asa branca, a volta da asa branca. Três partidas, tá, e aqueles tipos do rei. No meu caso mesmo era o Rei do Baião. E essa música da jovem era o Roberto Carlos. Dois reis. Tem uma história de São Paulo, que você teve em São Paulo, tocou com alguns artistas famosos aí da época. Eu trabalhava em clube em São Paulo. Depois que eu fui embora, que eu comecei meus 17 anos, fui pra São Paulo. Você tem data, tem ano, aí você gravou na minha... Ah, eu não me lembro mais. Não, eu tinha, era novinho, rapaz, rapaz novo, sem nem pensar em casal. Eu cantava em Santos, SPR, em futebol clube. Nenhum clube. É lá onde eu encontrei os artistas, Noca do Acordeon. E eu encontrei o Zé Paraíba. Lá eu encontrei o Trino Artista. Encontrei o Trino Ordexino. Encontrei o Zé Roseno. E eu encontrei muitos artistas, que se eu for te falar, não dá nem pra te falar. Contra lá que eu conheci. E eles gostavam de mim. O rei eu conheci no forró do Pedro Sertanejo, lá em São Paulo, na rua Catumim. Era onde acontecia a... Era o ponto do forró na festinha. Pedro Sertanejo. O pai de Oswaldinho, acho que você já viu falar desses artistas. Oswaldinho do Acordeon. É aquele. Oswaldinho é meu amigo da minha infância. Oswaldinho tocou com o Luiz Gonzaga. É, mas é filho de Pedro Sertanejo. Você conheceu o Dominguinhos? Dominguinhos demais. Ele veio aqui em Januária, na nossa cidade. Ele veio aí. O Dominguinhos, mas eu não tive contato. Não conversei com ele. O Dominguinhos não sabe quem é eu. Mas os outros, os mais lá em São Paulo, me conhecem. Não se lembra mais, né? Porque eu fui. Aqui, vamos falar do Tijuco mais uma vez. As festas de São José naquela época, mexem na sua memória. Como é que acontecia? Como é que eram as barracas? Como é que era o aspecto da festa naquela época, Batista? Hoje está tudo mudado. A gente vê aí carro de som. Naquela época não tinha. Não tinha som para você tocar, não. Você tocava no seco mesmo. Era no seco. Não tinha negócio de som, não, né? Não, era sanfona no seco mesmo. Só o som dela. E o povo não reclamava, não. Meu Deus! A minha Maria. O salão, quando eu tocava mesmo, a pista que eu tocava, era topada de jeito. Ô, Batista, é claro que um bom sanfoneiro exige que se tenha, que tenha ali na festa, um bom zabombeiro. Porque o zabombeiro é o cara que coloca o ritmo ali na música, que dá o som, o ritmo da canção para o sanfoneiro. Para você, quem foi o melhor zabombeiro de todos os tempos na sua vida? Era meu irmão. Edmar Francisco da Silva. Edmar Francisco, meu irmão. Deus levou. O melhor zabombeiro que já pintou aqui no norte, aqui nas regiões de Januária, era meu irmão. Ele que pega. Se ocorrer mesmo, é uma prova que não deixa eu mentir. Pegava ele. Eu ia tocar uma festa e o Silvio ia tocar outra. Mas o Silvio lá pegava e sequestrava meu irmão. Porque meu irmão era o melhor que tinha. E eu ia só assim, chegava lá, arrumava aquele quebra-gai, eu sentava o cacete, garra-me aos troncos e vinha embora. E meu irmão saía com o time, corria para Sacarambi, Mangues, e eu ia para Vale Bonito, olha a diferença. Antes de você, tinha um sanfoneiro muito conhecido, que é Geraldo Farias. Fala um pouco dele para nós. O velho Geraldo é o seguinte, eu era novinho, chegava na pista de dança, aquele que estava tocando, ele já veio idoso, né? Aí ele tocando e a pista cheia, eu chegava, o povo, a vi, Batistinha chegou lá. Ele só cantava, Batista? Ele cantava ou só tocava? Eu cantava e tocava, toda a vida. E o velho Geraldo Farias? O velho não cantava não, o que cantava era o ritmista dele. Ele só tocava? Só tocava. Botava um cigarro na boca, deixava queimar até o fim, sem puxar a fumaça. Ele ia queimando, o cigarro ia queimando, porém, até o cigarro queimar, era uma música que ele tocava. Um cigarro queimar, sem se chupar ele, demora a queimar, né? Era um botão fogo e o Geraldo Farias era isso. Só fazia horas. A pista saía fora, entendeu? Ia vai, ia... E aí o bicho pegava, ó. Um cigarro era uma música. Eu vou chamar João do Israel para sentar do seu lado. Aí ele falava assim, ô, Batistinha, vem cá, meu filho, pega essa sanfona para mim aqui. João está bem, vergonha. Que você tira a água do joelho. O Geraldo Farias falava para mim, Deus que lhe dá o céu, Geraldo. Você é um homem que, que eu vou te falar, que é inesquecível aqui na terra, viu? Deus que lhe deu o céu. Geraldo Farias. E hoje, como é que você vê o forró Pé de Serra, Matisse? Olha, hoje tem uma rapaziada, tem muitos sanfoneiros, que eles hoje estão misturando Pé de Serra com Rock. Entendendo? Negócio de creio, 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 porque o tipo não é sanfoneiro Pé de Serra, não. Sanfoneiro Pé de Serra é o tipo de senhor Correia, um Batistinho. Esses caras mais idosos, né? Como era o Geraldo Farias. Onde ele está com a sanfona, está cantando a creio, 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 creio. Creio, 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 o que, rapaz? O que é isso? Sanfona não é essa, não. Esse negócio de creio é dar para buscar lá dos Estados Unidos. São Macon Jacobs, é um John Wayne, não. Hoje não, nós somos da roça Pé de Serra. O cara quer botar uma música em inglês, em matéria de forró. Como é que pode, como eu estou vendo isso daí? Meu Deus do céu, o papo final da cruz. Agora, para encerrar esse papo bacana, Batista, eu quero te fazer mais uma pergunta. Fala para mim da Serra das Araras. Qual foi o... Você lembra o primeiro ano que você foi lá na Serra? E ainda vestia calça curta. Calça curta. Calça de suspensão, quando eu fui à Serra das Araras. Você não sabe o ano, não? Não, tocava com Oswaldo Cardoso, já morreu Oswaldo Cardoso. A pista dava trombadinha na porta. Tinha que ter segurança. É verdade que você nunca falhou um ano na Serra? Nunca falhei. Falhei uns tempos que eu adoeci, né? A gente é doeste. Quando a gente é doeste um ano, não dá para ir. O que é que você teve? São Romero, com idade de 12 anos na Serra das Araras. Qual foi a doença que você teve? Eu nem sei. Ali deve ser gripe. E falou, diz, porque menino nessa, sabe? Gente novo não tem juízo. Teve uma época que atropelaram você, né? Atropelei. Eu fui atropelado. Carro. Fui atropelado de morto. Eu já morri, Paulo. Há muito tempo. Esqueci foi de cair. Mas sozinho. Estou aqui falando com você. Agora, para encerrar esse papo aqui, canta uma música para a gente. Quando deito é que penso na vida, surgem em minha frente as ilusões perdidas. Eu queria pedir para você cantar. Quando deito é que penso na vida, surgem em minha frente as ilusões perdidas. Eu tentando esquecer o passado, eu sinto que errei, mas que não fui culpado. O relógio marcando as horas, vejo que o silêncio dominou a lua. Não sei se é melhor eu ir embora ou se desesperar. Pela presença sua, que noite é essa, amor? Que eu não consigo mais dormir. Se não voltar depressa, já não me interessa. Eu prefiro é desistir. Esse é bom, né Paulo? Valeu, Batista. Obrigado, hein, pela entrevista aí. Pra mim é um prazer estar com o peixe. Daqui a pouco o peixinho chega aí. Nós vamos comer ele. Né, compadre João? É, a gente está aqui no Reino do Peixe esperando um peixinho feito. Para a gente mastigar. Uma cervejinha gelada. Isso faz parte da vida demais. Ei, compadre João, que é uma dica. Ninguém tira, viu, João? Eu gosto de você, que você é fã mesmo. Você gosta de Batista e de Paulo. Nós não encontram quando eu venho aqui com Paulo, né? É. Valeu, Batista. Manda um abraço aí, pessoal. Eu quero mandar um abraço pra você, Reino do Peixe. Que está aqui, nós estamos aqui com você. E esse povão de Maria da Cruz, que está aqui nessa cidade linda. Ô lugar bonito, aqui é um paraíso. Deus, quando andou pelo mundo, passou aqui em Maria da Cruz. Eu te amo, Maria da Cruz. É linda a cidade, viu?